A Ciancela Arte e Ciência está incluída no Museu de Ciência e Professora Natural da Universidade do Porto e tem como objetivo a junção da arte e da ciência, que é aquilo que se vê também neste polo da Galeria da Biodiversidade. Portanto, nós queremos fazer uma chancela que tenha não só os livros mais científicos, como é o caso, por exemplo, das invasões biológicas, mas também livros que tenham uma ligação forte à arte, como é o caso do livro do Jardim Botânico dos 150 anos do Jardim Botânico da Universidade do Porto. Os livros em questão são das quatro grandes séries que existem na chancela. Ela está dividida em quatro verbos. O primeiro verbo é exatamente o verbo ver, que tem a ver com esta noção mais de olhar, mais de arte, e onde estamos a editar a história do Jardim Botânico, organizada pela Teresa Anderson e pela Ana Catarina Antunes. Organizada e escrita e com muitos outros colaboradores. que é um álbum de quatrocentas e tal páginas, de toda cores, mas ainda assim com um formato que não é um formato de coffee table book, é um formato que também tem algo de científico lá dentro. Depois temos no outro lado uma série que se chama Divulgar, onde nós temos livros de divulgação mais habitual na área científica, e que aqui está representado pelo livro do Walter Alvarez, A Viagem Mais Improvável. Temos outra série, que é a série Saber, em que o verbo é auto-explicativo e que tem a ver com uma ligação ainda mais forte à ciência, e que aqui tem o livro As Invasões Biológicas, que é um livro com mais de cem autores e cem colaboradores, sobre um tema muito novo na ciência portuguesa. E, por último, um verbo chamado Reconhecer, que aqui tem dois títulos, o Macaco Nu e a tribo do futebol de Desmond Morris, que tem a ver com o reconhecimento que nós temos com alguns autores, neste caso o Desmond Morris, que cedeu há uns anos o seu arquivo científico à Universidade do Porto, e que vamos, por exemplo, publicar também a saga da Sofia de Melbrainer Anderson, que tem aqui a sua baleia. Hoje é mais um dia especial. Há poucos dias atrás, e ainda antes de fazermos um ano aqui na Galeria da Biodiversidade, ganhámos o prémio para o melhor trabalho de museografia a nível nacional. E há muito tempo que pensávamos que era essencial o museu, a nova instituição museológica dentro da Universidade, ter uma editorial, porque o museu é contacto com as pessoas, o livro é o objeto, por excelência, de contacto com as pessoas, e, portanto, saber escolher e diversificar esse objeto e esse contacto é fundamental. E, portanto, hoje é um dia muito feliz, porque é o dia em que se lança a Arte e Ciência, que é a nossa forma de contactar através do museu e da Galeria da Biodiversidade, com todo o público que nos visita, mostrando aquilo que pelo mundo e por nós também se vai fazendo nesta área. E aí 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 E aí